Brasil Dia de sol Dia de sol Dia de sol Brasil Abre a cortina do passado Tira a mão preta do cerrado Bota o rei com o rongado Brasil 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 Esse coqueiro Que tá cor Aonde amar Minha rede Nas noites Claras de luar Brasil Pra mim Brasil Brasil Deixa Cantar de novo o trovador A merencora e a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero Ver essa dona caminhando Pelos salmões arrastando O seu vestido Vem vai Brasil 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 Pra mim Brasil 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 Meu Brasil Brasil Meu mulato Isoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba Que tá para o mundo Se admira O Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Sim Oi Ouve essas fontes murmurantes Aonde mato minha sede E onde a lua vem brincar Oh Oh Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil Brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil 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 Pra nós Brasil 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 Pra mim Pra nós Brasil Pra você Pra você Para você Para mim R Fans Brasil 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 Winky.com Swingy.com Dia de Tão Dia de Tão Dia de Tão Brasil